E ontem, gente, eu fiz o laser light lá no Dr. Jardes. Olha, já senti uma diferença de ontem pra hoje. Dr. Jardes, você é o meu love, viu? Olha aí! É lá na Clínica Volpe que eu faço o laser no rosto. Faz muito tempo já que o Dr. Jardes cuida do meu rosto. E olha, eu tô gostando muito porque tá clareando. Cada 15 dias eu vou fazer. Aí vamos ver a diferença. Mas já dá... Olha, a pele tá uma gra... E o poro, nossa! Começando a ficar com bundinho. Agora, outra coisa, gente. Tem que usar protetor solar toda hora. É que nem comer de três em três horas. Tem que passar. Eu uso esse aqui, ó. Ele eu quero 90 em gel. Depois que eu passo o protetor solar, eu passo esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei na farmácia. Eu tô amando esse Biomarine. É muito bom. Uma loção fluida com uma corzinha. Antioxidante também. Tudo que a gente precisa pra pele ficar bem desestressada. Porque isso... O melasma é a pele estressada. E sol, né? Luz que estraga. Acabei de fazer esse make bem clarinho. Marco Anderline Diniz, tá bom? As noivas tão roubando meu maquiador, gente. Eu tenho que me virar. Gosto de passar várias camadas. Bem pouquinho e vai passando. Eu vou passando. Olha. Falta só passar um batom. Deixei um gloss. Curtindo. Daqui a pouco eu passo um batomzinho pra dar uma corzinha. Tá bom, né? Quem gostou? Outro xodózinho meu, gente, é esse Dermablend aqui, ó. Você não tem noção. Esse eu uso assim que ele é uma camada... Ele esconde até a tatuagem. O segredo é esconder... O segredo, gente, é esconder a mancha. Quanto mais você esconde a mancha, camufla ela, mais ela desaparece. Não pode só passar protetor solar. Tem que esconder. Esse melasma não nasceu comigo e eu não vou morrer com esse melasma. Porque ele vai desaparecer. Todas contra o melasma. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das minhas diquinhas de hoje. Vou postar sempre aqui, que eu sei que vocês sempre me pedem. E eu não sou egoísta. Eu adoro dividir os meus segredinhos com vocês.